Rapaziada, olha só essa sensibilidade, meu mano, já dá capa nenhum, rapaziada, naquele speaker, mano, não para não, rapaziada, não para de dar capa não, mano, olha o maluco que tá doente, nossa, mano, é a sensibilidade, rapaziada, dos milhares, rapaziada, não, olha só isso, mano, até os aleatórios ficam em choque, olha isso, mano, mano, é um tiro pegando em dois caras, rapaziada, só na cara, mano, não tem como, rapaziadinha, mano, essa sensibilidade aqui, rapaziada, é estilo da cruz, mano, só pega vermelho, mano, é muito bonzinho, até nos pix roubados, olha isso, rapaziada, não, cara, Mano, os aleatórios ficam em choque mesmo, rapaziada, olha só isso, mano, os caras falam que ia ter hack, mano, não tem como, rapaziadinha, e mano, assiste o vídeo até o final, tá ligado, ao longo do vídeo eu vou tá passando essa sensibilidade, mano, que vai pegar e tá todas as armas, mano, não tem como, rapaziada, você que quer também ter essa sensibilidade, rapaziada, essa sensibilidade perfeita, mano, primeira coisa que a gente vai tá fazendo aqui, rapaziada, a gente vai tá clicando no emoji, tá ligado, tô zoando, rapaziada, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, mano, É puxar o treinamento, tá ligado, rapaziada, é lá que a gente vai tá, mano, testando a sensibilidade aí, mano, vou tá passando a sensibilidade perfeita pra vocês, mano, e basicamente, rapaziada, pra quem ainda não viu a parte 1, a parte 2, rapaziada, a gente só vai precisar, mano, da geral, da red dot, da 2x, da 4x, rapaziada, pra quem ainda não viu, mano, e pra quem já viu a parte 1 e a parte 2, mano, Fica aqui no vídeo até o final, rapaziada, que essa aqui é uma nova estratégia, tá ligado, rapaziada, é uma nova conta aí, rapaziada, matemática, tá ligado, atualizada aqui pra vocês, mano, eu trago todo o vídeo, uma parte atualizada, rapaziada, então assiste até o final, tá tudo prontinho, tudo certinho pra vocês, mano, e puxa o treinamento aí, doidão. Aí, rapaziada, chegando aqui no modo treinamento, rapaziada, a primeira coisa que você vai fazer aqui, meu pitch, primeira coisa, testar só a sensibilidade, tá ligado, se você ainda não testou, mano, olha, naqueles piques, olha, eu vou testar aqui pra vocês, rapaziada, olha, pra vocês ver como é que tá a minha sensibilidade, ó, pra vocês ver como é que tá, mano, tá pegando muito capa, tá ligado, às vezes pega mais uns 3 peitinhos, tá ligado, mas é mobile, tá ligado, rapaziada, então, sempre vai pegar peito, rapaziada, bote isso na sua cabeça, tá ligado, mas não é emulador, mano, Olha pra você ver, ó, sempre vai pegar peito, e, mano, eu tô jogando sem fone, rapaziada, então, mano, eu jogo, tá ligado, com a sensibilidade, sei lá, mano, tem uma maneira certa que eu puxo o capa aqui, tá ligado, com fone, rapaziada, e quando eu tô sem, eu credo, só dou peito, mano, é meio estranho, rapaziada, eu não sei se com vocês também é assim. Bom, rapaziada, já vou explicar pra vocês, mano, a primeira coisa aqui, rapaziada, é quando você entrar no modo treinamento, você vai vir aqui, rapaziada, e vai colocar tudo sem, mano, coloca tudo sem aí, rapaziada, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês, olha. Colocado tudo sem, mano, a segunda coisa que vocês vão fazer aqui, tropinha, é pegar as armas que vocês mais curtem jogar, tá ligado, no meu caso, mano, eu vou pegar essa MP5X, tá ligado, e vou pegar essa doze nova aqui, rapaziada, pra me mostrar certinho pra vocês, tá ligado, e, mano, você, tá ligado, que não é inscrito no canal, rapaziada, Mano, já se inscreve aí, tá ligado, tamo rumo aí, rapaziada, de mil inscritos, tropinha, tamo rumo, mil inscritos aí, mano, tamo quase conseguindo, rapaziada, tamo quase chegando nos oitocentos, mano, então, se inscreve aí, deixa aí seu like, tá ligado, deixa aí 30 likes, rapaziada, eu trago a parte, a parte 4, 30 likes, rapaziada, eu trago a parte 4, tá ligado. E, tropinha, bora, 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 que dá, né, aquele speak, já vamos lá, tropinha, olha pra vocês verem, mano, como é que a sensibilidade de todo mundo tem, como é que vai funcionar, rapaziada, deixa o naipe aqui, ó, vai ficar assim, ó, meio falidinho, tá ligado, rapaziada, ó, vai pegar a capa às vezes, olha, vai pegar a peita às vezes, olha, vai, é tipo diferenciado, tá ligado, às vezes pega a peita, às vezes pega a capa, eu vou mostrar pra vocês de doze, ó, só a teta, Ah, meu coração, pega um capinho aqui, vamos ver lá, vou testar mais duas vezes, rapaziada, ó, de doze, ó, pra vocês verem que pina muito, ó, tá ligado, aqueles speak, ó, passa muito do coco, às vezes vai pegar assim, tá ligado, tudo sem, ó, tá ligado, rapaziada, mas é bem o jeito de puxar, tá ligado, não é tão ruim, só passa muito, tá vendo, tropa, ó, só passa muito, mas você não quer que passe, tá ligado, você quer dar cruz, mano, você quer que pega a capa, mano, nós, tá ligado, nós que é o melhor pra nós, então, Primeira coisa que vocês vão tá fazendo aí, rapaziada, sempre quando vocês abaixar, mano, vocês vão ter que abaixar de dez em dez, tá ligado, rapaziada, o foco é dez em dez, mano, não vinte, não trinta, pra você sentir a diferença, tá ligado, pra você notar, mano, tem que ser dez em dez, tá ligado, é regra, mano, é regra, então vamos lá, rapaziada, Primeira coisa que eu vou tá fazendo aqui pra vocês, mano, é a geral, tá ligado, eu vou colocar ela aqui em noventa, mano, pra vocês verem, tá ligado, vou colocar aqui certinho em noventa, mano, tem que tá no prego, vamos lá, rapaziada, eu vou colocar aqui, pronto, colocado em noventa, rapaziada, olha como é que a sensibilidade já tá, rapaziada, ó, tá vendo, ó, mano, eu achei que melhorou, rapaziada, eu achei que melhorou, não sei vocês assistindo aí, tá ligado, A forma de puxar também, rapaziada, vai influenciar muito, tá ligado, a forma como você puxa pro capa, tá ligado, ó, pra vocês verem, mano, que tem hora que vai pegar capa, tá ligado, olha, tem puxada que não vai pegar nenhum capa, mesmo no, quase no coco, tá ligado, ó, a mira de doze, mano, mano, melhorou muito, rapaziada, olha isso, cara, mano, pra você que joga de doze, mano, olha isso aqui, rapaziada, não, na moral, mano, tá roubado, olha isso aqui, Cara, tá roubadão, mano, olha isso aqui, mano, meu Deus, tropa, bom, rapaziada, a gente já viu que noventa pegou muito bem, mas eu vou abaixar pro oitenta pra vocês verem, tá ligado, pra gente notar junto as diferenças, mano, olha aqui pra vocês verem, ó, acompanha aí, tropinha, assiste o vídeo até o final, rapaziada, vai assistindo parte por parte aí, mano, tá ligado, olha, pra gente testar, então, a MP5, mano, olha, mano, sinceramente, rapaziada, olha, não sei, rapaziada, não tô gostando, olha, não tô gostando, Eu tô puxando do jeito certo, tá ligado, olha, pra ver se pega, rapaziada, mano, sei não, eu vou tentar estourar peitão aqui, mano, pra vocês verem, ó, ó, mano, não, não, rapaziada, não tá bom, tá ligado, oitenta não ficou bom, eu sou mais noventa, tá ligado, olha que precisa de doze, então, mano, vamos testar de doze, rapaziada, a gente, a gente já viu que noventa é ideal pra doze, mano, olha pra vocês verem, abaixou um pouco a qualidade dos capas, tá ligado, tá pegando mais, olha, capa falhada, Tá ligado, rapaziada, tá vendo, ó, ó, tá ligado, tá pegando capa falhada, mano, ó, viu? Bom, rapaziada, então, mano, eu vou passar pra vocês o segredo, vocês vão tá encontrando a sensibilidade perfeita da geral, rapaziada, entre oitenta ao cem, rapaziada, vocês viram aí, mano, que oitenta não foi muito bem, tá ligado, noventa já foi ideal, e cem, mano, passou muito, tá ligado? Então, mano, vai testando aí oitenta e cinco, tá ligado, de vez em quando meio cortada aí, mano, bom, já passei o segredo pra vocês da geral, rapaziada, agora eu vou passar o segredo pra vocês, mano, da red dot, rapaziada, vocês vão tá encontrando a red dot suas aí, mano, dos setenta e cinco, rapaziada, ao noventa, mano, tá ligado? Dos setenta e cinco ao noventa, é a melhor red dot possível pra vocês, rapaziada, olha pra vocês verem, mano, ó, a red dot como é que já tá, rapaziada, mano, ela tá bem melhor, rapaziada, olha isso aqui, mano, o jeito de puxar com ela, tá ligado? Eu vou tá dando uma movimentaçãozinha aí pra vocês verem, rapaziada, ó, mano, o jeito de puxar tá muito melhor, mano, olha isso aqui, e rapaziada, às vezes, mano, se a sua geral não tiver muito boa, tá ligado? Mexe na red dot, mano, que vocês vai ver, mano, que vai ficar outro nível, tá ligado? A geral até muda, rapaziada, porque, tipo, o jeito de puxar aqui, tá ligado? Influencia muito, mano, a red dot influencia muito na geral, pra quem não sabe, e, mano, eu curti, mano, eu curti, mano, eu curti essa red dot setenta e cinco, viu, rapaziada? Quem sabe eu coloco, ó, ó aqui pra vocês verem, mano, tá muito boa, mano, tá ligado? Tirando a parte dos peitos, rapaziada, que isso aqui é só eu mudar um pouco a geral, tá ligado? Tá perfeito, mano, a forma de puxar, parece que tá mais liso, tá ligado, rapaziada? E, ó, tá vendo, mano, parece que tá mais liso, mano, não sei, rapaziada. Bom, rapaziada, eu vou tá passando pra vocês agora, mano, a mira 2x, tá ligado? A mira 2x, rapaziada, vocês vão tá encontrando, mano, dos setenta e... setenta, mano, setenta, setenta é bom, rapaziada. Vocês vão tá encontrando a mira 2x, dos setenta ao cem, tá ligado, rapaziada? Eu vou pegar a mira 2x aqui, tá ligado? Pra me testar com vocês, mas... Em modo de treinamento, rapaziada, não tem como treinar certinho a mira 2x e a mira 4x, não, rapaziada. Mas esse é o segredo. O segredo é dos setenta ao cem. Bom, rapaziada, já vamos logo pra mira 4x, rapaziada, naquele espicão. Tá ligado que nós não enrola, rapaziadinha? E bom, rapaziada, a mira 4x, vocês vão tá encontrando, mano, dos sessenta ao cem, rapaziada. Não, mentira, rapaziada, é dos sessenta ao oitenta, perdão. Sessenta ao oitenta, mano, a mira 4x, por quê? Porque a mira 4x, mano, ela é um pouco mais sensível, tá ligado, do que a 2x, rapaziada. A 2x, mano, você tem que puxar um pouquinho mais forte, tá ligado? Porque a mira é um pouco pequena. A 4x, mano, a sensibilidade já é maior, tá ligado? Então, você tem que dar aquele arrastadão, tá ligado? Ou então, um arrastadinho pequenininho, mano, só pra tu pegar no capa, tá ligado, rapaziada? E, mano, a sensibilidade pra AWM, olhadinha, rapaziada, é 50, mano. Então, por botar 50 as duas aí, tá ligado, naqueles piques, seu celular é um Moto G, tá ligado? E você acha que a W não tá boa, a W é de 50 a 80, mano, tá ligado? Colocar 100, mano, não tem necessidade, tá ligado? Você não precisa de arrastar tão fácil, tá ligado, no cara, mano. Vai passar muito, você vai reclamar, vai falar que a minha sensação é ruim, vai vir no vídeo reclamar, vai dar dislike, tá ligado, mano? Então, rapaziada, você tem que ter em mente também, rapaziada, que tipo assim, mano, você tem que treinar com a sensibilidade, tá ligado? Não adianta só pegar aqui, é sensibilidade mágica, eu sou um gênio da lâmpada e é tipo da cruz, tá ligado? Eu vou passar assim, isso aqui, você vai tá que nem a mira do cara no mesmo dia, tá ligado? Na mesma hora, mano. Não é assim, rapaziada. Então, treine com a sensibilidade, vê se tá pegando certinho, vê se vocês tão gostando, tá ligado? E me ajuda se inscrevendo aí, que sempre tem vídeo de dicas aqui, tá ligado? Essa semana eu vou focar muito em sensibilidade, tá ligado? Então, você já se inscreve aí, tá ligado? Vai ter vídeo de sensibilidade essa semana todinha, rapaziada. Então, naqueles piques, naqueles picão, deixe muito like, deixe os 30 likes que eu pedi, que vai ter a parte 4 da manhã, a parte 5 depois da manhã, a parte 6, tá ligado? Até vocês continuarem tá acompanhando o canal, tá ligado, mano? Então, rapaziada, o vídeo foi isso, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, mano, tá ligado? Se você não gosta do meu canal, mano, azar o seu, tá ligado? Tô ligado, rapaziada. Se você não gosta do canal, mano, assiste uns vídeos aí, mano, que você vai ver, mano, que naqueles piques, naqueles picão, mano, tá ligado? Até o próximo vídeo aí, rapaziada, e falou!